Oi, meu nome é Cristiane de Souza, eu tenho 32 anos, moro em Lisboa, conheci a Bianca há cerca de, não, vamos dizer 9 anos, no estúdio de dança e linhares para fazer dança do ventre e infelizmente por alguns contratempos da vida eu acabei por sair do país e tive que interromper as aulas. Há dois anos eu sofri um acidente, fraturei um osso da perna e há cerca de dois meses eu fiz a retirada desse material, foi logo quando começou essa coisa, essa pandemia, essa crise por conta do corona e as clínicas de fisioterapia fecharam e eu fiquei muito receosa de não conseguir recuperar os movimentos da minha perna, do meu joelho principalmente. Foi quando se acendeu uma luz no fim do túnel e a Bianca deu uma reportagem sobre as aulas virtuais que ela estava iniciando. Então eu falei com ela, falei, Bianca, quando o meu médico me liberar, eu quero botar as minhas aulas de dança do ventre, quero fazer e vamos lá. Eu não preciso, gente, nem comentar os benefícios maravilhosos que essa aula me trouxe, estão trazendo ainda, na verdade, para o joelho, os benefícios para o corpo, todo alongamento que a gente faz no começo e no final da aula. Eu tenho recuperado meus joelhos de uma forma fantástica, mas tem que dizer também dos benefícios, olha, para a alma e para a mente e para a autoestima e a energia que a Bianca consegue mandar estando a 7 mil quilômetros de distância de mim, ou mais, né? Essa energia muito boa, que me faz muito, muito bem. Só tenho que parabenizar você, Bianca, por ter se adaptado de uma forma tão rápida e tão maravilhosa a esse momento de crise, de pandemia, esse momento tão atípico que a gente está vivendo e dizer que eu estou amando, estou adorando as aulas e mais do que eu, quem está gostando mesmo é o meu namorado. Muito obrigada e muito parabéns. Um beijinho!